A correria do lado de fora é para não se atrasar. Do lado de dentro da sede do comando do batalhão de operações especiais, o BOP, uma turma de adultos e crianças já está em fase final do aquecimento. Enzo é um dos 350 praticantes de arte marcial que todas as segundas, quartas e sextas-feiras se junta a outros alunos e alunas do projeto social Judô BOP. Eu gosto daqui porque aqui tem meus amigos que estudam na minha escola também. E eles, eles também têm a mesma idade que eu. Há cerca de duas semanas no tatame, o aluno da rede pública Cauã Vitor conheceu o projeto através dos amigos. Mas foi outra pessoa que incentivou sua participação. Eu falei para minha tia rumo aqui, porque eu tinha visto na internet e ela foi e falou. Mas quer fazer Judô lá, eu fui e fiz. Ela rumou aqui. Há quase 10 anos, o projeto atende em sua maioria crianças e adolescentes de bairros carentes de Cuiabá. Estar matriculado na rede pública de ensino, ter boas notas e bom comportamento são critérios importantes para a matrícula. Mas é no tatame onde eles aprendem os conceitos da arte marcial. Com a prática, eles assimilam as técnicas de defesa e ataque. Aprendem também que a disciplina e o respeito caminham juntos. A filosofia da arte marcial, segundo o comandante do BOP, tenente-coronel Ronaldo Roque, também melhora o relacionamento interpessoal. De agregar os familiares, os pais. E graças a Deus, esses objetivos estão sendo bastante atendidos, né? De maneira que nós podemos constatar isso hoje. O projeto hoje atende mais de 300 crianças e ainda com perspectivas de ampliação. No local, todo o trabalho é voluntário e a estrutura já não atende a procura que cresce a cada dia. Com o objetivo de conhecer melhor o projeto e contribuir com sua expansão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, fez questão de ver de perto como são ministradas as aulas. Uma emenda do parlamentar será destinada a ampliar as instalações e assim abrir espaço para que mais jovens possam praticar artes marciais. E o melhor, formar cidadãos atletas, dentro e fora do tatame. É um projeto belíssimo, merece todo apoio nosso, porque está trazendo as crianças, está trazendo as pessoas dos bairros para participar junto com a polícia militar, para tirar aquele estigma que a polícia só faz a repressão. A polícia faz também o trabalho preventivo, que é isso aqui. E nós vamos destinar a emenda e vamos sim contribuir com esse projeto para que ele cresça e ampliar, para que possa trazer mais alunos para cá. Segundo o coordenador do projeto, o subtenente Adalberto Corrêa Júnior, os 300 mil reais anunciados pelo parlamentar serão usados em uma ampla reforma. Melhorar as nossas instalações, os vestiários são pequenos pelo número de crianças que tem, os banheiros também, e fazer outras instalações para acomodar os pais, que infelizmente a gente não possui local adequado para eles. Nesse sentido, outras adequações que podem melhorar o projeto e dar melhores condições para a gente dar o treinamento para as crianças e adolescentes.